Olá, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin e a nossa aula de hoje vai ser de matemática. No nosso roteiro de hoje temos a adição com números naturais e itens desse assunto, as ideias básicas de adição, as propriedades da adição e verificação da adição. Vamos ver. Bom, as ideias básicas de adição, juntar, reunir e acrescentar. Aqui na primeira imagem temos a imagem de frutas, maçãs e bananas. Então a ideia aqui é de juntar 5 maçãs com 3 bananas é igual a 8 frutas. Na segunda imagem temos a ideia de reunir. Estão reunidas aqui para uma festa, 7 crianças e 4 adultos, um total de 11 pessoas. Na terceira imagem temos um menino ali com algo de figurinhas, com 6 figurinhas e ele quer acrescentar 3 figurinhas. Ou seja, 3 mais 6, um total de 9 figurinhas em seu alvo. Então, nas propriedades da adição temos várias e a primeira delas é a do fechamento. Temos aqui a soma de dois números naturais é um número natural. Um número natural é o quê? Aquele que é inteiro e positivo. Então temos aqui um exemplo. 12 mais 3 que é igual a 15. 12 e 3 são números naturais. 15, o resultado também é um número natural. Então, pense em um número natural qualquer. Some 34 a esse número. Qual é o resultado? Esse resultado também é um número natural. Outra propriedade da adição é a comutativa. Como é isso? Quando trocamos a ordem das parcelas de uma adição, a soma não se altera. Vamos ver aqui, por exemplo. 190 mais 50 é igual a 240. 190 e 50 são as parcelas da adição. 240 é o total, a soma. Então, se trocamos aqui. Trocamos a ordem das parcelas e colocamos o 50 primeiro. 50 mais 190, seu total é 240. Ou seja, trocamos a ordem das parcelas, mas a soma, o total, não alterou. A outra propriedade da adição é a associativa. Ou seja, associando-se às parcelas de uma adição, de modo diferente, a soma não se altera. Vamos entender melhor como é isso. Bom, temos aqui uma adição. Então, podemos associar as duas primeiras parcelas, 40 mais 30, que é igual a 70, e somar com 90, vai dar 160. E podemos também associar as duas últimas parcelas, como aqui, 40, e associamos 30 mais 90. Ou seja, 40 é mais 120, que é o resultado de 90 mais 30, que vai dar 160. Observem, eu associei primeiro as duas primeiras parcelas, na outra vez, eu associei as duas últimas parcelas. Mas, o resultado da soma é o mesmo, não alterou. O mesmo está acontecendo aqui. Associando as duas primeiras parcelas e depois associando as duas últimas parcelas. O resultado não se altera. Temos também o elemento neutro da adição. Que elemento é esse? Número zero. Ou seja, quando a gente soma qualquer número com o algarismo zero, o resultado vai ser ele mesmo. Por exemplo, 138 mais zero é igual a 138. Zero mais 138 é igual a 138, porque o zero não tem valor aí. Temos a verificação da adição, que serve para quê? A gente vai verificar se a soma que a gente fez primeiro está correta ou não. Por exemplo, subtraindo do total uma das parcelas, encontra-se outra parcela. Por quê? A adição e a subtração são operações inversas. Vamos ver um exemplo aqui. Temos 67 mais 21 é igual a 88. Se pegamos esse total, 88, e diminuímos uma parcela, por exemplo, 67, 88 menos 67 é igual a 21. Ou seja, encontramos a outra parcela. Isso significa que essa soma que fizemos primeiro está correta. Outro caso. Em uma adição de três ou mais parcelas, quando separamos uma delas e retiramos do total a soma das demais parcelas, a parcela separada aparece como resultado. Parece complicado? Não é não. Vamos ver. Temos aqui um exemplo. Uma adição de três parcelas. 32 mais 47 mais 50, que é igual a 129. Então, eu destaquei aqui os 50 porque é a parcela que vamos retirar. E vamos somar as duas que sobraram. 32 mais 47, que é igual a 79. Ou seja, se eu pego o total das três parcelas e o total das duas parcelas que sobraram, temos 129 menos 79, que é igual a 50. Observem. Quando eu fiz isso, eu achei a parcela que eu tinha retirado. Isso significa que a soma que eu fiz primeiro está correta. Vamos repassar o que se faz nesse segundo caso. Separar uma parcela, um exemplo como fizemos com 50. Adicionar as parcelas restantes, como aqui, 32 mais 47. Subtrair do total, que nesse caso foi 129. A soma de duas parcelas, que nesse caso foi 79. Você vai encontrar a parcela separada. Ou seja, 50, 129 menos 79. Achamos 50, que foi a parcela que separamos. Entendido? Bom, vamos para a atividade de fixação. Efetue as operações e encontre os resultados. Temos aí quatro somas. Eu quero que vocês façam rapidinho e a gente já volta para verificar. Tudo bem? Então, vamos ver agora se vocês fizeram certinho. A primeira adição, 375 mais 249 é igual a 624. A segunda, 836 mais 594 é igual a 1430. A terceira, temos uma adição de três parcelas. E aí, fizeram certinho? Espero que sim. A segunda questão, efetue as adições aplicando a propriedade associativa. Vocês lembram da propriedade associativa? Vamos ver aqui um exemplo. Temos a soma 19 mais 17 mais 15. Se associamos as duas primeiras parcelas, fica 19 mais 17, que é igual a 36. Mais 15, que sobrou ali, é igual a 51. Também podemos fazer associando as duas últimas parcelas. Fica 19 mais 17 mais 15, que fica 19 mais 32, que é igual a 51. Vocês podem escolher ou associar as duas primeiras parcelas ou as duas últimas. Então, temos aqui quatro adições. Vocês vão escolher uma forma de fazer a propriedade associativa e vão ver o resultado. Se vocês fizerem certinho, o resultado vai estar correto, igual o meu. E vamos... Vocês fazem aí e a gente volta já para verificar, tá bom? Vamos lá. A primeira, 23 mais 14 mais 9. Vocês poderiam associar 23 mais 14 ou 14 mais 9. O resultado tem que ser 46. Na segunda, o resultado tem que ser 34. Na terceira, 34 também. Na quarta, 76. E aí, o resultado de vocês deu tudo certo? Se tiver exatamente como está aqui, vocês aprenderam bem a propriedade associativa. Bom, vamos para a terceira questão. Usando a propriedade comutativa da adição, reescreva as adições. Bom, aqui nesse caso, vocês não precisam dar o resultado. Vocês só precisam escrever, reescrever com a propriedade comutativa. Temos aqui quatro adições para vocês fazerem isso. Vocês fazem isso aí e a gente já volta para ver se está tudo certinho, ok? Bom, vamos ver. 9 mais 2 mais 5. Poderia ser feito 2 mais 9 mais 5 ou 5 mais 2 mais 9. Vocês fizeram certo aí? Pode ser um ou outro. No caso de 6 mais 8 mais 1. Pode ser 8 mais 6 mais 1 ou 1 mais 8 mais 6. A letra C, 3 mais 7 mais 4. Vocês podem escrever 7 mais 3 mais 4 ou 4 mais 7 mais 3. Na letra D, temos 1 mais 5 mais 3, que pode ser 5 mais 1 mais 3 ou 3 mais 5 mais 1. Tudo certo? Bom, a conclusão da nossa aula de hoje. Vimos as ideias básicas da adição, que são juntar, reunir e acrescentar. Vimos as propriedades da adição, que são a do fechamento, comutativa, associativa e o elemento neutro, que é o elemento zero. E vimos a verificação da adição, que é quando a gente faz para saber se fizemos a soma correta. Isso, vimos as operações inversas, subtração e adição, e vimos a adição.